Jovem a Mãe A Deus e a Cristo, ó Senhor, devemos consagração, respeito, honra, profundo amor e eterna veneração. Vazo por Cristo escolhido, serei para a glória de Deus, Cristo vos quer revestido, a santa virtude do céu. A Deus e a Cristo, ó Senhor, devemos consagração, respeito, honra, profundo amor e eterna veneração. E próspero neles serão a Deus e a Cristo, ó Senhor, devemos consagração, respeito, honra, profundo amor e eterna veneração.